F**k my entire existence! Jesus Christ! Hello guys! Eu não vejo ninguém, esperem lá! Bora! Ok, eu não quero isto com legendas. Chato, esperem lá, eu não sei se está aí alguém. Se não tiver... Se não tiver ninguém por open, esperem lá, eu não sei se está aí alguém. Como é que é LFT? Estás bom? Sorry, chato, esperem lá. World Exclusive, que é isto. F**k my life. Já cá estou em impacto, vou meter para o Stutalk. Força nisso, estou igual. Ok. F**k my life. Como é que é guys? Ainda tenho que partilhar a stream. Mano, eu tenho que montar isto, mas agora... Depois estou, mano, eu ponho os calzões. Já preparei que sim. O que é isto, meu? O que é isto, meu? Parece... Parece... Parece o... Parece o Gru. Do... Consegues ir buscar a mesa, mano? Está lá em baixo na sala de jantar. Se é amor, se quiser... Se conseguiste sim, mano. Estás a ser o computador e o... Estou-me a ligar nessa ficha aí atrás, mano. Está aí atrás. Como é que é a Google Cis? É na caça do banho, mano. Marte, como é que é a Zero? What up, meu? Eu não sei o que é isto, guys. Estou bem confuso. O que é isto, meu? Não sei. Sei que isto é uma continuação de alguma coisinha no meu chat de curto. Evil Genius 2. Estás com Impact? Estás com Impact? Estás com Impact? Olha, a Sarah está também a dar beijinhos. Beijinhos! Beijinhos! Beijo, beijinhos! Beijo, beijinhos! Eu tenho Brian Mitsoda e Cara Ellison, do Hardsuit Lab. Agora, Brian, você é um escritor no primeiro jogo. Então, o que significa para você finalmente trabalhar no sequel? Isso significa que muitas pessoas têm muito altas expectativas sobre o que a gente conhece. Bem, vamos ver se vocês vão conhecê-los, porque nós vamos ter uma olhada para o filme de gameplay. Dude, convidei-te para a equipa na Twitch, se quiseres fazer isso. Tá, ok, já vou ler. Acho que tenho que ser o que te dizer. Você está morto. Ok, isto é interessante. Espera aí, é um A chato. World of Darkness. Você está obviamente novo a esta existência toda. Mas a verdade é que a maioria dos tipos não vai mesmo fazer um ano inteiro. Nós temos uma regula. Você não pode passar a guerra. A cidade. Nós estamos todos luchando por desculpas aqui. Bem-vindo ao primeiro dia do resto da sua morte. Estão divertindo ainda? Está aí debaixo desta cena com um moeda cabos, não? Ui. Ah, isto. Conheces isto ao Impacto. Conheces? É grande jogo. É grande jogo. É grande jogo. O outro deve estar lá embaixo, amor. Amorzinho. O que significa ser um vampiro neste mundo? Quero poder jogar isto. Isto é o que é fixe, pá. Eu já tinha visto o vampiro. Diz-a. Que eles não sabem. Diz-me. 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 vamos formar com eles como jogadores? Bem, uma relação muito frágil, uma relação muito volatil, uma relação muito maturada, então vai ser um momento divertido. E uma coisa que foi muito intrigante para mim quando eu aprendi sobre este jogo é que você não se esqueça de ficar e se tornar em Nosferatu, Dracula ou Brad Pitt, e, para ser honesto, eu acho que talvez deveria colocar o jogo para o jogo, porque eu estou definitivamente jogando-o. É que está ligada. Carrega na cena do jogo, o Arliss é a primeira. É o Nos, qualquer coisa. Não perdeste nada com a Bethesda, como foi ser tão fraca. Ainda bem. Eu também não queria ver, guys. Como é que é a Noxara? Estás bom, meu. Fábio, era meu. Rafa, agora não, bro. Estou a ver a conferência, bro. Hoje vai ser complicado. Vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Fixo. 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 Vim. Vim, vim. Este pode ser interessante, este pode ser interessante. Eu vi estes jogos de estudos, nós vamos saber que não tenho PC para rodar nenhum deles. Calma que vem o Google State a brincar. Este é o No Man's Sky 2. Ah pronto, afinal não. Manecas, como é que é? Isto é o No Man's Sky 2, duro. Este, eu não sei que jogo é este. Ah, é mais um space mining game, uma merda assim, meu. Tem saído boés. Ah, afinal não, olha que é de outro género. Eu não conheço mesmo isto. Ah, isto é daqueles jogos para encher. De certeza. Olha, lembras-te daquele jogo que era numa prisão? Como é que aquilo se chamava? Era deste género, mas numa prisão, meu. Era de Escapist, sei lá o que é que é. Isto por acaso faz-me lembrar Starbound. Só que com basicamente altura, I guess. Isto é bem parecido com Escapist, mas é tipo no espaço. Se calhar deve ser dos mesmos produtores. Tites, como é que é, meu? Isto aqui deve a Abotel, a Persidia. Prison Architect também, ah. Amor, apanhei um escaldão no pé. Apanhei um escaldão interrelado, aparentemente. Agora é que comecei a sentir. Enquanto estamos a ver isto. Os nossos próximos convidados, ambos começaram como modders. e agora, eles todos, independente, trabalham o seu próprio estúdio. Bem-vindos-nos ao palco, do Tripwire, John Gibson, e do Torn Banner, Steve Pigott. Eu já sei o que eu conheço sempre, é por isso que eu tenho este praia. É por isso que eu tenho este praia. Falte-me sobre a colaboração que você começou juntos. Sim, Steve. Então, nós conhecemos o Torn Banner, por um tempo, por um tempo, por um tempo, quando eles eram modders, indo comercial, ajudando eles a não fazer os mistakes que nós fizemos. E nós temos sido amigos, e nós sempre queremos trabalhar juntos. E agora, nós formamos essa independente, former mod-team, profissional super-grup, para dar um ótimo jogo para os fãs. E para nós, isso é uma grande partnership, também. Nós temos sempre sido muito perto com o Tripwire, e realmente respeitamos os seus jogos. Nós os vemos como um dos poucos estúdios que estão trazendo inovações para o genre de FPS. E isso é o que estamos a fazer. Então, vamos olhar. Estava à espera que a conferência da Bethesda fosse pior. Ah pá, os gajos têm vindo a ter um historial de merda, vou ser sincero. Ah, o Hotel 2. O que é isso? Deixa, não é? Ah pá, o Maricê vai ter isto também. Ele estava a dar bem, no outro dia. O Maricê, só as pessoas lá vais perguntar se eles têm outro. Dude, isto está bem. Ok? Mordal não é a minha cena. Shivalrin, por amor deus. Shivalrin, eu já tinha ouvido falar. É pá, isto é parecido com o Mordal, honestamente. Olha lá. Está com muito bom aspecto. Ah pá, isto está. Por acaso está, é. Mas isto é tipo o quê? É tipo 50 gajos contra 50 gajos no mesmo mapa? É tipo Mordal. Ah, é tipo Mordal. Man, eu gostei muito mais do gameplay do Chivalry 1, sinceramente. Yeah. Eu conheço o Chivalry 1, mas no 2, pá, é. 2020. Mas está com um bom aspecto sim. Parece bacana. Os gráficos. Yeah, está fixe. Está giro. Eu quero bem este. Oh. Talk to me about Chivalry 2, Steve. Well, Chivalry 2 is about bringing players into their favorite movie exclusive. Porque basicamente não foi anunciado ainda, Marta. São jogos que acabaram de sair. Estão a ver. Estão a anunciar agora mesmo. Like medieval objectives. Like sieging castles. Raiding villages. And... Yeah, you're really... You're not just going and standing in an area and then a bar fills up. You're, like you said, burning houses. Killing peasants. You know. Yeah. 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 Acabaram de abrir votações. Isto é o quê? Escrever COA? Yeah. O chat está a votar. Que fixe, meu. É bacana. O pessoal do chat está a conseguir votar, meu. É bacana. Tem que pôr no Insta que estou a fazer isto. Ele considered tosse o jogo. Ele foi seguramente devagar, mas. Não tem problemas aqui... Do Shadow of the Bastards. Olha só. I want to ask... About the swordplay element to chivalry 2. I mean, I know it's a really critical element. Yeah, and this time around we've completely revamped. I mean, we really view what we're doing here as bringing a true sequel in every sense. Nós tentamos completamente revampar o movimento de combate e os sistemas de animação para que toda a ação do combate se sente leitável e fair e também tem a satisfação e o peso que esperamos quando dois guerreiros medievais em full armor estão clashando. É muito fluido e muito mais acessível do que o jogo anterior. O tempo é muito mais rápido. O Mordal foi um jogo fixe, eu gostei, só que lá está. Foi um jogo que morreu muito rápido. Portanto, vamos ver como é que é este gol. Amor, tu puseste uma cena minha. Anima. É que vai não é o cara? Exatamente, porque isso é fundamentalmente parte da de se tornar a fantasia do guerreiro ultimante e ativar glória no campo. Bem, eu tenho que perguntar, estou falando sobre o jogador e o mestre, mas a primeira conferência é meio que divertido. Como é que você faz isso? É logo à noite, não é? Ou logo à noite é da Ubisoft? Alguém sabe como ver Squad a partir da vez de Squad? Não sei, Zé. Eu não sei se está a ver com o Impact. Isto já é o Squad com Impact? Conseguem ver, guys? O jogo tem uma grande influência do Monty Python também. Eu quero dizer, eu quero dizer, o jogo é verdadeiro, eu quero dizer, só apareceu ou não? Ah, não, apareceu o Impact. Nice, nice, nice. Ok, fixe, fixe, fixe. Bem, isso é excelente. Bem, eu tenho que perguntar, quando as pessoas podem ter suas mãos no Chivalry 2? Então, o Chivalry 2 está saindo no início de 2020, e está saindo primeiro para o Epic Games Store. Eiii, é-me ganda blow! Eiii, estás a ver como se fode completamente de aplausos? Eiii... Fode completamente de uma apresentação? Epic Games! É assim, Epic Games Primeiro! Ahahahah! O nosso poder, meu! Rip! You're watching the PC Gaming Show. Godammit! Olha, mas é para a hora, estás a ver que isto é para a hora de play Epic? Build a world for wildlife in Planet Zoo. Olha o Planet Zoo! Olha, nice! Esta cena é fixe, dos criados dos Darksiders. É pá, o pessoal dá um bocado aí, tá, Epic, meu. Por causa da plataforma em cima. Não, não deve ver Brino. Isso é muito tarde para mim, mano. Caga nisso. Não ia ficar acordado para ver isso, mano. Não, não dá um bocado aí. Não, não dá para comprar a cena toda. E, há basicamente, ok? ??? Normalmente eles estão a comprar a cena toda. Mas pronto, a pá olha... É o que é? Neste mente. Eu não sei. Bem, a gente vai ter muita coisa para jogar em 2020. O impacto é o que eu estou a dizer. Esquece mesmo. Tu vais jogar aquela cena de Dragon Ball, não? Não, presumo. Não vais, a sério? Parece-me mais do mesmo. Eu não gosto de... Como é que eu tenho de explicar? Fighters em que basicamente é tridimensional. Estou a perceber. Tipo Jump Force. Exatamente. Estou a perceber. Estou a perceber. Isto é o PC Gaming Show, não é? Não é Mobile Gaming Show, certo? Não, é o PC Gaming. Só para ter a certeza. Só para ter a certeza. Percebi. O que é isto, pá? Como é que é, Doctor? Iden Seek... Iden Seek gosto, meu. Iden Seek gosto. Iden Seek gosto. Isto parece bem interessante, man. Se for jogar as escondidas, é brutal, puto. Tipo um gajo esconde-se e os outros tentam encontrá-lo. Tipo um gajo esconde-se e os outros tentam encontrá-lo. Epá, isto te parece-me é louco, este jogo, digo-te já. É tipo Ghostbusters invertido, não é? Ya, basicamente. Parece que o multiplayer tens um Ghost e tens os Ghostbusters. Ya, é isso, basicamente. Olha lá, já ouviste falar daquela cena do Neighbor, ou qualquer coisa Neighbor, meu? Que é online, tens tipo 4 gajos, um deles está preso na casa do Neighbor e os outros entram. É tipo Hello Neighbor, mas online, estás a ver? Acho que... Não, não é isto. Mas acho que é, não ri. Ya, mas é engraçado, estava a pensar a jogar isto, é strange assim qualquer coisa. Não sei bem como é que se chama. Gmod do panel, ya. Chama-se Secret Neighbor. Não, nunca ouvi falar disso por acaso. Pode ser que eles falem hoje disso. Por favor, diga-nos o que está acontecendo nisso. O que é o Midnight Ghost Hunt? Então, Midnight Ghost Hunt é um multiplayer Ghosthunting hide-and-seek game. Você pode jogar como Ghosts ou Ghost Hunters, como um formato de 4v4. Entendi. O Ghost pode esconder em todos os objetos, em todos os objetos. Ok. Gosto. 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 Ia, ok. No Gόσmo, elas não lutam não. Mas espera lá, foi só este gajo que fez este jogo? Gosto. É um One Man Team? Eu acho que é grande da cena, não é mesmo. Você viu um gosso? Sim, não, não sei. Olha meu, gosto bê desta cena. Curto bê desta cena do jogo virar à meia-noite. Ok, agora vamos já fazer isso. Agora vamos já fazer isso. Ainda não é! Não é! Olha a实idade. E aqui é o próximo título. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. E se eu lembro, isso é uma sequência. Você compreendeu, pessoal? Sim, é uma pequena sequência para uma pequena indie game. A exploração é um procedimento de aventura, que nos desafiam a luta, para ser esprimei e para resolver seus mysteries. Explore um lindo mundo, engajue com suas criaturas e befreie suas pessoas. Search for magicas e estatuas antigos, até morrer. E morrer novamente, Mrs. Unexplored 2. O Midnight Hunt já foi download, não conseguiu dar subscribe. Já cracharam o jogo. É normal, é normal. Vou meter os favoritos e depois vou lá. O Discord está a caminho, dizem eles. É que tem um bom aspecto. Tem pá. É muito coisa, é muito trofa. O 12 Minutes foi feito por um Tuga. Foi? O 12 Minutes é um daqueles jogos que eu tenho coiso para ver. Sabias que o 12 Minutes, que foi anunciado ontem, acho que foi feito por um português? Foi? Mano, o jogo parece muito interessante e que tu já foi daqueles que eu achei mais piada. Luís, qualquer coisa. É muito fixe, meu. Estava sempre daquilo. Estava superando. FÁs amo a 19... está investindo em um novo monitor e aqui para falar sobre um novo display é o Samson, Dean Delcero. Bem-vindo Dean. O que você tem para nós? O Samson C27RG5 Curved Gaming Monitor. F***. 244 Hz Curved Monitor. F***. E é o PUBG para demonstrar-te. Mas a PUBG passa dos 100 fps? Pois não sei. Aparentemente. O que? O que? O Elon Musk não tem um PC que aguenta com esta m***a a 244 fps? Para que é que tu precisas dos 240 Hz? O que? 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 APACULHA O ou 외uleiro Se eu for a CAPTA se há um monitor que é capaz de meter o PUBG a correr a 254 é da Samsung exatamente claramente é bom meu e isto é bom inovador um stand destes por mil paus também eu comprava já que é da Samsung é pá gostava bué de ter um destes em minha casa wink wink eu também gostava bué o time podia sempre bater à porta agora com um 10 para eu experimentar exato era uma da fixe mas ultimamente esportes são realmente vão beneficiar é isso não só quando é disponível mas qual tipo de custo estamos falando então estará disponível em meio de juli por mais de 400 dólares por 27 inch panel então se expande a game line up para 8 mil porque quando você disse 400 eu quero dizer que é 27 inch 27 polegadas 27 polegadas menos de 400 paus dá para comprar menos de metade do stand da apple lol eu não sei se tu estás a perceber esta merda by the way eu estive a ver as specs do monitor da apple o monitor da apple 90% dele é pior do que o meu e custa 6 mil paus eu quero fazer a comparação entre o monitor da apple e esta merda sabes que o monitor da apple só vai até 60 hertz é só porque tem lá a maçã as pessoas vão dar esses 6 mil paus será que o stunner também tem a maçã é possível poderes levar só a maçã e separar mas é 6k e olha ótimo que bom 6k chaval se queres um monitor de 6k compras um monitor de 6k e ainda ficas com um tipo de mais 5500 paus para para guardar pois mas o monitor é literalmente 6k se tu pensares nisso está bem não é para gaming mas é para ok exatamente isto é bordar o que é isto no vídeo e porém nós gostaríamos de mostrar algumas delas coisas que estamos trabalhando então sem mais adiores aqui estão algumas das jogos que vêm para 2019 ah ok nintendo switch mas é um alvo é um alvo lol 6k para ir a de 6k para resolução eu sei eu sei eu estava a gozar exatamente por isso é que eu estava a dizer mas é literalmente 6k para isso que eu estava a dizer 6 mil é ridículo 6 mil Man, eu vejo um gajo com um cabeça de alce e cumpro imediatamente o jogo. Como é que é marcar na RTB? Quando não me parece mexer. Isto é tipo a Jovem Poires, não é? RTS, sim. Isto parece mexer. Sabes que este jogo está na keymailer para pedires uma chave? Eu é que não pedi. Tem que mexer isso. Olha, este M9 Madness parece fixe, é mais terror do que outra coisa. É daqueles que nem que me pagassem então. Sim, exato. É como eu. Eu disse isso para ti porque não sabia se tu curtias este estilo de jogo ou não. Mas eu para mim honestamente... Eu curto este estilo de jogo particularmente nas partes em que eu nem lhe estou. Pois, exatamente. O cara tem tentáculos a sair de onde? É sair de todo lado, meu. Tem paciência. O cara tem tentáculos a sair de onde? Ontem também houve um jogo bacana, meu. Que mostraram-me deste género. Que era esse... First Person. Já não lembro como é que ele se chamou. Ah, era da... É para ajuda-me. Da Blair Witch Project. O fundador e diretor do Mighty Kingdom, Philip Maze. Esse jogo que estava a dar o Conan vem de uma Endgame que te chama Conan Exalde. Eu sei, eu sei, eu conheço o Conan Exalde. Já me consegui escrever no Midnight Hunt. Já? Nice. Blair Witch. Lucila enriqueupunme. Muito obrigado. Sim. E. Então, ele me enfouca em um os artistas. Demonstrare. Vivermembro com ele. Muito bem. Bem, costoso. São artigos, Wilia Marcos! Arqu reflects, UN stopg three ofis vezes, e vão apresentع-se para o carro aí. Comunista mesmo, exatamente. E com Clara Balca que bateu um anime que foram discutidos Foi uma brincadeira de April Fools Então, temos uma pequena surpresa para você Veja isso A pior escolha de nome possível É Conan Shop Shop mesmo Eu acho que sim Oh my fucking god Isto é tipo Don't Starve Zelda East Game Zelda East Game Mas isto é online, não estou a perceber É, percebe Luke's kind of fun Hahaha Vamos usar a retocinação Que grande, que grande review Conan Shop Shop Mas não é mobile, não Não, não Olha a Nintendo Switch Conan Shop Shop Então, aqui você está É uma roguelite action-adventure game É muito real E vem para PC, Xbox One, Playstation 4 E Nintendo Switch Em setembro 3 de setembro Esse ano, 2019 Também temos uma versão playable Aqui, 83, na nossa sala de demo Então, se quiser dar Se quiser dar um grande cone Então, por favor, não hesistir Para descer Obrigada Obrigada Muito obrigada A mim parece mais kind of shit Por acaso, não me pareceu um mal de todo Pareceu-me fun O que é a morte O que é? O que é a morte? Está a parar Last Oasis Como é que é, Anip? Se estás bom? Tipo, eu também não sei porque é que está lá a miúda Não sei porque é que está lá a gaja Porque honestamente, estando lá a gaja Tipo, perde-se um bocado a surpresa do jogo O que vai aparecer a seguir O que é isto? Parece incrível este jogo, espetacular Man Aquelas animações Compreender Uau Grandas animações, não é? Sea of Thieves, mas na... Sea of Thieves, mas na terra Isto é o Dirt of Thieves Sabes como é que este jogo se devia chamar? Dirt of Thieves Basicamente Eu não achei assim tão mal tu eras Epá aquelas animações das coisas a cair Desculpa lá meu Planetfall Se eu fiz no futuro onde a água acaba Exato São máquinas mortais Man estava ali um pinguim Bro Estavam ali pinguins Olha os pinguins WTF Man eu vi pinguins a lutarem no meio desta cena Sim Sim Ok Isto é durante quanto tempo? Sabes duas horas? Hora e meia Ah é hora e meia ok Só o trailer já é um flop Logo a noite vais ver a Ubisoft não? E a Square Enix Ah vais ficar até as duas Espetáculo Está bem Ok Então Leonard Dê-nos o gist De o que a Agent Wander planeja a fazer para fazer Sim Eu não vou ficar até as duas Com acordado à espera No começo do jogo Você escolhe Criar sua própria facção Incluem Os vanguards Forças de vanguards Que estão em criação E tudo isso Os ciborgues Ou Os bioengineiros de Amazon Que rodam dinossauros Para uma batalha Viste o último vídeo do gameplay do game Não ainda não Ainda não vi Tem que ir ver bro Para dar uma sensação Eu só quero começar Do começo do jogo O que acontece quando Você está no planeta? Bem Cada raça tem o mesmo espaço O espaço que chega Ao planeta O planeta é onde o jogo Entirem o lugar E o planeta O planeta é onde 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 Só faltavam mesmo pinguins também. Não sei, não era. Eu já vi alguns jogos bons mesmo honestamente. Mas até aqui nada de especial. E tem pinguins, exato. Tenho pena que a ArenaNet não tenha feito nada nisto. Um bocado chato. Tem mesmo pinguins no arco? A sério, estás a brincar? Sim. Outros incluem doomsday tecnologias que te permitem infectar a toda a relação entre os lugares. Claro, melhor do que isto. Seria-lhe. O arco tem pinguins. Não sabia, cara. O que acontece é sobre alguns do combate que vimos. Porque em muitos jogos de estratégia o combate pode ser muito breve. O combate que só os dois armazes pinguem de um outro. Mas eu entendi que o atacante é muito rico. Então, quando o combate começa, você vai ver, como no world map, talvez um espacelab, ou algo assim. Quando o combate começa, você vai zoom em toda a forma, e você vai estar dentro da lab. Você vê all your pipes e all the goops flowing around. All of your units which you put together you built, are now deployed. Em turn-based combat, you can move them into cover, use their abilities, shoot laser cannons. Maybe you've chosen the Dvar, so you've got like a bunch of space dwarves in little metal suits that have dig holes in the ground, like shoot from the holes. Maybe you've chosen the Kirko, sort of horrible alien bug monsters. They run forward and slash people and puke acid on them, that kind of thing. I mean, how long do some of these battles wind up lasting? It depends. A short battle can be maybe two or three minutes, but at the end of the game, you know, you've got a massive siege with like 20 units on your side, 20 units on their side. You've got orbital cannons blasting holes in the world. Now you can maybe... Man, o gajo está maluco, puto. Este gajo está doido, man. ...when we can play the game. Okay. The game is due this August 6. It's going to be available on PC. E3 fucking cringe compilation. And it's available for pre-order now. Well, lovely. Hey, what's that URL? It's aow-planetfall.com. Well, I'm looking forward to it. It's less than two months away. Gentlemen, thanks so much for joining me on the stage. Okay, thank you. Alright. Bye-bye, guys. Thank you for sharing the horrors of the future. O gajo está maluco, meu. O gajo está doido, man. Já está todo cocaínado. I have to ask you. What year is it? Why? The year is 1946, Sean, my dear boy. Europe flies in ruins torn apart by the satanic plan Z. A brave band of heroes cast the furor into hell, but little do they know. The nightmare is far from over. What year is it? This is the world exclusive reveal of the next shooter from the makers of Sniper Elite 4. Who are you? What's up, Fabio? Rated M for mature. E mais! Dos criadores de sniper elite não é mal! Não é actual game footage! Não é gameplay! É isso que eu te ia dizer! Mais zombies? Sim, mais zombies! Não! Isto é o Call of War Z! Estás a ver? Isto é igual ao zombie modo do Blackout, meu! Até os zombies são iguais, meu! Ok, um zombie com Flamethrower Agora já vi tudo! Usaram a cena do sniper elite Por que é que ganha tantos jogos de zombies? Não sei, meu! O pessoal gosta! Aparentemente! Porque o pessoal está sempre à espera de um F4D Estás a ver! Vamos lá! Vamos lá! Isto é mais arroz! Isto no fundo é mais arroz! No fundo é um bocadinho mais arroz! Sniper elite! A zombie dela sai com o Left 4 Dead! Ah, provavelmente! Man, o pessoal estava-me aqui a perguntar porque é que já havia tantos jogos de zombies! Eu estava-lhes a dizer que enquanto não sair o Left 4 Dead 3 Estes gajos vão-se aproveitar constantemente das vibes de zombie games! O Hitler era um zombie! Uau! Parece o zombie modo do Fortnite! São os putos que jogam Fortnite! É o zombie modo! Isto acaba daqui uma hora! Sete e meia! Isto acaba daqui uma hora! Não se sabe contar até três, portanto esquece! Não se sabe! Por cerca de cem anos... Isto é tipo Darksiders! Isto é Darksiders! Acho eu! Já! O novo? É tipo... Eu acho que eles vão fazer uma cena tipo Diablo, meu! ARPG! Já! Eu quero BUE! Espera lá! Se calhar não! O que? Não, não é este! Não! Mas parece bué meu! Parece bué o estilo Darksiders! Ah! Isto é dos criadores do Darksiders! Mas é outro jogo! Acho eu! Pelo menos o estilo é bué parecido! Pelo menos o estilo é bué parecido! Um triunfo... ... por fúria... ... e sangue! Você... ... procura a raça da morte em si mesmo! Preparam-se! Eles... ... estão... ... aqui! E aí... E aí... É de certeza dos criadores do Darksiders! Portanto... Isto é tipo Dauntless... ... só que... ... diferente! Eu não sei se é tipo isto... ... depois não sei! E aí... Provavelmente! E aí... 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 Se for com 4 players... Tipo... Contra um monstro... Parece uma cena perreira! Yeah! Yeah! Ok! O problema destes jogos... É que tem pouco conteúdo sempre mesmo! É a Gunfire! É quem faz o... Quem faz o Darksiders! Não é, guys? É a Gunfire! E aí... Estás a ver? E aí... E aparece... A cena é que como é em Portugal... Uma pessoa fica com o Petro... E para design de videojogos... Quem é o? Ah! Se está alguém a... Espera! Não! Há algumas universidades que têm... Sim! Eu conheço! Yeah! Mas é pá! Se for deste estilo... É bacana! Agora um gajo que precisa de ver... É novos conceitos... Ou novas cenas... Porque o mercado de jogos... Está bem da gasta! Não está bem igual! Todas as duas! Uma ou faz uma cena inovadora... Ou então tentas copiar um jogo... Um jogo que já exista... Estás a ver? E fazer melhor! Como por exemplo... O Unturned... Que está a tentar fazer... Um Minecraft melhor mesmo! E tens duas maneiras para o sucesso... Ou acabas por fazer mesmo... Um jogo melhor! Ah! Ok! Então não é tipo... Monster Hunter! Eu quero perguntar sobre... Loot! Que é... Eu entendo uma grande parte do jogo... Como é que funciona... Alongside... Essa... Ever-shifting gameplay... Como é que é LOL? Pois LOL! Tenho um amigo... Que está em design... De dar jogos na Lusófona! Não é assim! Mas há muitos... Game Designers portugueses! Pelo menos eu já vi... Trabalho de Game Designers portugueses! É tipo... Monster Hunter! Ah é? Ah é? Ah é? Pois é! Parece! Mas como ele disse... Tipo... Como ele disse aquela cena de... Ah... Podes ir saltar e ver como é que está o mundo do teu amigo! Mas tu... Se tu pensaste nisso... Podes descrever o Dauntless... Exatamente da mesma coisa! E há! Possivelmente! É parecido! Bem... Como um grande fã de... Bloodborne e Dark Souls... Estou muito ansioso para Remnant from the Ashes... Qual é o dia de lançamento? E onde as pessoas vão para mais informações? Então... Remnant está saindo... August 20... On PC... Xbox... E PS4... E se você preordere o jogo agora... Você pode entrar em breve... E começar a jogar o jogo... Ok... Ok... David Adams... Um bom! Não apete! Pelo menos os jogos que ainda saem em 2019... Que foi... Que eu tenho visto é tudo em 2019! Já foram anunciados aos quantos? Eu sei! O 12 Minutes é fixe, Fábio! Eu gostei de ver por acaso! Eu gostei de ver por acaso! Não importa qual plataforma você está... Just use a hashtag... PC Gaming Show! E até o tempo... Vamos falar sobre o nosso próximo título! Esta foi anunciada... Há dois anos atrás... No PC Gaming Show... Aqui! É um jogo... Do Clay Entertainment... Called Griflinds! Há mudou um pouco... 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 Decraftar os maiores mundos! Estão disponíveis na r た infeite... No aba Final... Outra vez... De Epic Games... Oh... дети, umaastra na ARPA! Que righe uma đấych трchan! Por isso sei! Pã! Ao menos digam que é nochê de Epic Games... depois! Olha! Isto é tipo Dark Ahead Dungeon... Querias apostar? Não, isto deve ser só o Trello Weird as fuck E algo é fuck com cartas? É tipo Darkest Dungeon, estás a ver? Só que um bocado diferente Já é tipo Darkest Dungeon Enquanto Darkest Dungeon Enquanto Darkest Dungeon Enquanto Darkest Dungeon Enquanto Darkest Dungeon Fructose Darkest Dungeon Fechaia com o Intente É ok. Para quem gosta deste estilo de jogo. Se calhar é uma cena bacana. Para quem gosta daquele estilo de jogo. De Darkest Dungeon é capaz de ter uma cena até mais ou menos verde. Se isto é isso para a Switch, é que era só para Epic Games Store. Sim, não é? Peixe. Por favor, bem-vindos-nos a Piers Jackson e Lisa Borenz de Frontier Developments. Está para me mandar o web? Parece que faz Adventure Quest em Browser. Ah, Planet Zoo é fixe isto, por acaso. E você tem que olhar para os animais mais autenticos que a gente tem visto em um videogame. Cada um dos nossos animais é único. Eles têm suas próprias necessidades, seus próprios desejos, seus próprios empregos. Esse gajo soa muito. Aquela gajo já foi só mesmo para estar ali. Porque não disse nada. Zebra. Bear. Epá, parece giro, pá. Mas eu não... Isto é construir o vosso zoo, basicamente, já. Até é girito. É um sistema engraçadito. Como é que é, Ricardo? Uau. Giro engraçado, perfeito para ti. E há, posso... Posso meter-vos umas aulas, chato. E meter-vos a todos lá, como ainda agora apareceu. Olha vocês ali, chato. É ideia, isto é uma ideia, isto és o Tycoon, meu. Porto Jogal Simulator, exato. Zoo Battle Royale. Só vai aparecer algo relacionado com o GTA 6 em 2021. Sim, o GTA 6 não vai aparecer, não se iludam. E se aparecer é na Sony, provavelmente. Não quero nem pensar em. Final enganei-me. Expresso giro. É, por acaso o conceito... Mas é tipo o Tycoon, estás a ver? Só que melhorado com meus gráficos e não sei. É tipo o Tycoon, é mesmo para si. Mas é giro, pá. E quando vamos ter as mãos em nós mesmos? Então, obviamente, estamos demoando o jogo toda esta semana, no E3. Mas estávamos com a apresentação. E ainda estava com a esperança que o Guild Wars fosse anunciado aqui. É na Square Enix, o Marvel's Avengers. Gosto de pois. Fui, Sébia. A próxima vez, nós temos um convite muito especial, todo o caminho do Japão. Está pelo menos tirar este gajo do palco, não é? Nyo Suzuki! Isso é certo! Senhoras e senhores, me acompanhando no palco é uma legenda de desenvolvimento de jogos japoneses. é o senhor Yu Suzuki! Obrigado. Olá, todos. Olá, todos. Também. Também com os céusos atrás do palco, Espacial Harrier, Outrun, Afterburner, Virtual Racing e Virtual Fighter, Yu-san, também o Shenmue Series. E agora o Shenmue 3, está aqui, Yu-san. Coitadinho do senhor. Coitado do senhor. Como é? Como é? Estão estando na palestra hoje. E todos os fãs que me ajudaram por 20 anos. Obrigado. Eu só quero dizer obrigado a todos os fãs que me ajudaram por 20 anos. Obrigado muito. O Moraes é que ia adorar isto, o Moraes é que gosta muito disto. Sim, sim, sim. Sim. O Moraes gosta de ver um bote de Shenmue. Muito difícil. Espero que o Shenmue... Mas isto não saiu, o Shenmue 3 já. Ah, foi o 2 que saiu então. Honestamente, eu não acho que o seu Kung Fu é muito forte. Grandmaster, eu... Ele consegue ver o público. Há anos atrás, as artes marciais eram ruins. Mas os humanos são criaturas interessantes. Eles praticaram em segredo, longe de os olhos e se tornaram mais fortes. Um ainda praticou ato a este mesmo bote. Não tentam sobre o Moraes. Isto é mesmo dos jogos favoritos do Moraes, meu. Ele adora isto mesmo. Portanto, para ele isto deve ser uma loucura. Isto é daqueles jogos que eu acho que se fosse jogado em japonês ficava muito melhor. Ah, sei. E se tivesse três vezes o bote já... Pois é. Vale a pena? A versão da aniversária vale mesmo. O CFD vale sempre a pena, meu. Claro que sim. 25 paus é barato, meu, para o CFD. Muitas pessoas estão esperando por Shenmue III. Eu gostaria de mais de novo agradecer-vos muito. Obrigado, Yu-San, por nos acompanhar hoje. Obrigado. 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 Obrigado, todos. O título é próximo e próximo ao meu coração de idade. É baseado em um jogo que cresci a jogar, chamado Heroes of Might and Magic 2. Vamos ver uma colaboração próxima entre Coffee Stain Studios e Lava Potion. Eu curti a Heroes of Might and Magic, por acaso. Só que da última vez que me lembro não era tudo pixelizado. É o que? Isto é o que, é um jogo para Game Boy? O que é a ETHERGY? O que é a ETHERGY? A última vez que cheguei a Heroes of Might and Magic não me lembrei que fosse assim. Tem um artista um bocadinho diferente. Estava quase submetindo, I guess. Agora mudava completamente o grafismo e ficava brutal. Não, afinal não. Isto é coisa de Super Nintendo. Ah, hey, obrigado. Bem, vamos começar. Para qualquer um que talvez não tenha jogado Heroes of Might and Magic. O que é a música de Conquest? É tudo sobre... Bem, você começa com a cidade que você já viu no final do trailer. E de lá você recrutou seus wieldores. É o que chamamos de Caramelo. E você recrutou um armário. Não, Sr. Caramelo, ainda não vi. Nem sei o que isso é. É, eu acho que é isso. É, eu acho que é isso. É, eu acho que é isso. É igual a ETHERGY. É igual a ETHERGY. É, eu sei que parte do o ovo é que é que você tem recursos para construir a Township, mas por uma razão? Armias, mano. E ovo, claro. Talk to me about those juicy battles. Então, a whole game, just like the battle, turn-based, you go into combat, bring all of your troops in, and you start by deploying them. Then, all of your troops have different stats, like offense, indefense, health, and so on. They go in initiative order and then you slug it out, it's a bit like chess, but instead of pawns and bishops, you have like Horde of Wands and horde spirits. Great, and griffins, and so on. All of those things. As someone who just loves the Heroes of Might and Magic series, I know you have translated a lot of the gameplay elements into Songs of Conquest, but what are some of the modern elements that you're bringing in? Well, there's a lot of it, but, I mean, one of them is our magic system. We call it the Essence, so basically, in our Songs of Conquest, microvolts 2, era fixe, o microvolta era ganar jogo, por acaso. So your troops, they have an essence. And to do magic, you need to bring the troops with the right essence with your wielders. Oh, I see. So if you want to, like, make your troops go faster, you need to bring a troop that has that essence, like a cavalry. And maybe to ask a basic question, what if my plum kills that cavalry? Then you can't do the magic, so... Oh, I see, okay. Yeah, so if you're fighting someone, you kind of have to, like, play the pros and cons and what to kill off. Like, do you want to destroy their magic or their powerful troops? Where can people go? The Square Enix, I don't know, John. But look at the impact on The Square Enix. Probably he'll be there live at the end of 2020. It's quite a way off, but you can go to SongsofConquest.com and sign up for Alpha, and then you can play earlier. Well, as you know, I'm really looking forward to playing it. Thanks for joining us. Thank you. Now we have another to see. We have more conferences to see. Now it's going to be complicated. It's going to be complicated. It's going to be complicated. It's going to be a new update to a popular co-op game. Let's see what's in store. Thanks, Nemo, Stank. Thanks for the three minutes. Hello. DLC to Burnout 2. Wait, wait, wait. DLC to Burnout 2. Oh, look. Nice. We had this or not? We didn't buy it. I bought it. I bought it. We didn't play it. But yeah. Yeah, exactly. O que é isso? O que é isso? Claro que sim Isto está com delay Deixem-me aumentar isto outra vez Isto é para vermentide O que é isso? Mas este jogo é porreiro Eu não sei Há pouca gente a jogar isto Isto é Warhammer Vermentide Ok Ok É uma beta Ok, ok, ok PVP em vermentide Parece fixe Um novo modo de PVP Vem a vermentide 2 Que torna o jogo de Warhammer Co-optive em algo mais Brutalmente competitivo Parece delicioso E o que é isso? Eu não sei se está a aparecer aí a extensão Tipo, mas aparece Se vocês quiserem dar pre-order a jogos Se fizerem isso através da minha stream Eu ganho tipo, acho que é 20% Do dinheiro Portanto, se quiserem fazer isso Façam-no através daqui Eu não percebi Eu não percebi Não percebi Estava a falar, o que é que ela disse? Ui Portmanteide2.com Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Sim, Rui Potos A E3 está há um ano Estava a guardar a cena para o ano Por causa da nova geração de conselhos Pois não sei, provavelmente Mas ainda falta a parte Portanto, vamos ter que olhar Que nós falamos Para que nós possamos construir uma casa Um 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 Uh O que é que estes jogos são mostrados na E3? Explica-me O que é que isto é? No universo de Assassin's Creed, nosso próximo convosco enviou jogadores de volta para reescrever a história. Mas pelo seu debut projeto com o studio indie de Panache Digital Games, ele vai nos levar 10 milhões de anos para onde a humanidade começou. O que? Ele vai nos dizer a todos os nossos ancestros é o criador e co-founder Patrice Desaillais. Bem-vindo Patrice. Obrigado por me receber. Estou muito feliz por estar aqui. Estou esperando 10 anos. Sim. Estou voltando para a big stage de E3, mostrando a game. Bem, é fantástico de ter você aqui. Eu só quero perguntar, o que te inspirou a história da humanidade? Bem, quando eu comecei em Panache, eu precisava de um jogo, um jogo em que você pode fazer muitas coisas. Você precisava de um personagem e um ambiente de 3D. E eu pensei, oh, eu sou o historico cara, eu sou o historico dude, então eu precisava de um período histórico. Eu pensei, oh, eu vou voltar para o começo. Vai ser mais fácil de fazer. Porque eu não tenho a cidade, eu não tenho a cidade, eu não tenho a tecnologia. E eu fui um pouco naif. Porque nós construímos África 10 milhões de anos atrás. E não é fácil de construir. Não é fácil. Não é fácil. Eu quero dizer, como você tornou esses temas into gameplay? Bem, você vai os últimos anos atrás, de todos os grandes apes. E depois você tem que explorar sua ambiente e, eventualmente, você expande seu território e expande sua clan. Porque você não é um personagem que um personagem que está tão bom. Você tem um personagem que é um personagem que está tão bom. E, eventualmente, você evolui into diferentes especies. E até o Lúcio de Australopithecus, que é um dos milhões de anos atrás. não vão anunciar o GTA 6 não tirem isso da cabeça à séria No Man's Sky é diferente é pá, se tiverem dentro de sabre compraram-me é um antigo Ancestors, a Humankind Odyssey Portraise, ultimáticamente, o que é o chão para evoluir o seu clã sucesso? É pá, Peder, Sérgio? Preciso, precisar explorar porque, sabe, fiz um jogo sobre os caractereiros e precisamos seguir a história que escrevi para ti esta vez... Este é o que eu fiz essas perguntas a ver... Qual primate é o melhor humano? Não é sobre ir e ver mission givers não é sobre olhar por minimaps e pequenas notas é sobre você, homo sapiens Você pode sobreviver como os nossos Ancestors fizeram? E essa é a pergunta que estou perguntando aos jogadores. E para você responder a essa pergunta no 27 de agosto, no PC primeiro. Eu estava perguntando quando pudemos ver e respondeu a minha pergunta primeiro. Obrigado muito. Estou ficando bem com isso. Estou ficando bem com isso. Estou ficando bem com isso. Mano, que cringe. A malta que vem aqui e está sempre bem nervosa. É normal, mas foi. Espera lá, já acabou? Hummm... Não, porque falta Baldur's R3. E falta falarem dos Ryzen ou não? Eu não vou falar dos novos coisos da AMD. Este Ancestors não me pareceu muito mau, mas... É demasiado, para não ser... É demasiado geral... Ambíguo. Sim, deram muito daquilo que pode vir a ser. Sim, é normal, é normal. Há muitos jogos que ficam populares por serem mostrados aqui, basicamente. Mas... Por acaso, não foi nada de especial. Pensei gaming show. Foi muito, né? Também. Esta E3 deixou muito a desejar. Não houve grande surpresa. Normalmente há sempre uma grande surpresa na E3. Para mim não tem havido nada. O que é? Skate 4. Quando é que eles anunciaram o skate? Eles anunciaram o skate, não o anunciaram. Meve, como é que é, meu? Até agora o que é que foi o melhor? Chivalry, provavelmente. Gostei muito de Chivalry. Eu vi ali rune 2 pelo meio. Também gostei. Aquele midnight não sei o que também foi bacana. Mas eu já vejo isso agora a seguir também. Eu tenho aqui a listinha dos jogos todos. Já vejo. Auto Chess, não é? Mais um. Ou este é o que vai sair agora, o Stand Alone? Faço a mínima ideia. Eu acho que este é o Stand Alone dos criadores de Auto Chess. Acho que este é o oficial. Ok. Sim, o Fast develop ID. Kim, deixa eu ver. L0oELENC é oito de Chess. Quê? Oito de Chess, oito de Chess se tornarão um sensação. Hão milhares de jogadores que possam um tempo. É aqui para falar sobre isso. Vejo de PC... L0oELENC é oito, L0oRENC. Põe oito, L0oRENC. Olá. Olá. Olá, eu sou L0reneC. Olá! Eu sou oito de Chess. Olá. Olá. LoL vai lançar um AutoChest? É um game mode Porque a raia tem zero criatividade Velho, nossa senhora É caso para dizer LoL Nós trabalhamos juntos Para trazer o AutoChest Para o mundo Tanto no PC e no mobile Para que todo mundo Com qualquer dispositivo Que possa aproveitar o mesmo divertido Agora, nós construímos o PC Com o PC Com o Unreal Engine 4 Como todos sabem Unreal Engine 4 Precisava de um trator Com o melhor engine de jogos Do mundo Com a ajuda Com o Apex Games Coitado deste senhor meu O que é que eu já estou E hoje Estou muito feliz Com o Aliança O PC O AutoChest Com o Apex Games 4 Eu vejo o mundo Eu vejo o mundo Eu vejo o mundo Eu vejo o mundo Mais tarde Ok, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, Loring Lee Obrigado 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 por compartilhar A notícia com a gente Mais uma vez AutoChest Se você não jogou Você deve ver É muito bom Nos próximos titulos Com o Franky Obrigado 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 É muito chato É normal É normal A forma que os criadores De todos os mundos Podem dar inspiração Para os seus trabalhos Assim há tempo É da graça Desculpa É verdade Deu o melhor Mas é para Engraçada mesmo Eu percebi Mano Eu estou com ele No coração Mas tem graça Ele mesmo No coração Aqui está a revelação Exclusiva De Cris Tales A Love Letter Se você viu o que foi O que é Nós estamos a rezar Mas ele está em Los Angeles Pois é Estamos todos aqui Na tanga Você pode mudar Você pode fazer As decisões difíceis E Você pode ser Strong enough Para lutar Mano É o cu da Emilia Claro A apresentar É que não tem nada A ver com ela Mano É que não tem nada A ver com ela E Você pode Re-write o futuro Sim É que não tem nada É que não tem nada É que não tem nada E eu tenho um dos... Bem, bem, francamente, é um pouco average, não é? É apenas um average, você sabe, Glock, realmente? Não, é um dos ridículos alienígenas do nosso próximo jogo, Balfaris. Um bruto, pesado em 2D action-platformer, inspirado por verdadeiros clássicos como Concha e Torrican. Assumindo o papel de medo do Orofarian, jogadores vão se balançar e jogar o caminho através da cidade de Balfaris. Não é o tamanho dos inimigos. É que não tem nada a ver com a Nelly, claro que vê. Estão prontos para prestar a galáxia um novo burro. Do publisher Big Sugar, este é Balfaris. Onde é que eu compraste a Game Boy? Pá, não sei. Eu, 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 eu curto playlist. e sai todo isto. One Punch Man The Game. Os jogos de 2003 Incrédible Estou muito animado para o nosso próximo convite Caso que você não tenha visto no downtown L.A. E3 está cobrado com Borderlands 3 Para o Rage 2 ontem Olha, a Sara está a jogar Guild Wars Finalmente Finalmente Voltou Em breve no frio Isto é para o N-Gates Este jogo vai estar disponível na N-Gates Ah, eu não quero saber de Borderlands Sei que é boa dar para um jogo Mas nunca me consegui vidrar Ele está a falar de Borderlands É Ele está a falar de Borderlands É Nem está a falar de outro jogo Espera lá, isto é Borderlands Eu vou anotecer agora Ah, ok É Mas tu não estavas hype para isto Não 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 andaste a jogar Borderlands Tentei E foi aí que percebi que não Sim, o Moe é um personagem muito divertido Para nós agora Agora Já estávamos com o empaque que estava a coelhar da Hyde para isto Nós iremos lhe romper em duas categorias Primeiro Há um monte de perguntas repetidas Que eu quero ter certeza de que chegamos agora Uma das grandes categorias É a Borderlands Você mencionou de ter um bilhão de armas antes Mas o que pode nos dizer sobre algumas das outras As outras sistemas de progressão No jogo Sim Então, vamos falar sobre as grenades Uma das minhas coisas favoritas Que não temos de falar muito Então, no passado Nós tínhamos as grenades Podem andar para a horda Podem andar para a horda Esta vez Combinamos todas essas coisas Então, por exemplo No outro dia Estava jogando E eu trouxe uma grenade E aquela grenade tinha uma horda Ela ficaria e a explosão E a grenade Ficaria as armas Como ela estava a passar Então Temos um monte de grenades Que estão lá Oi Aconteceu tu mesmo? Mas não foi assim Ah, ok Não percebi o que é que se passou aqui Isto está legal Mas é que eu não estou gás É de mim ou é tipo de E3 mesmo? E3 a representar Eiii Olha lá, está a acontecer o mesmo Que me está a acontecer a mim Ok Então é deles É de mim 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 Bem, o gajo que está a fazer a transmissão de streaming está lixado É de mim Eu já pedi keys Jogos que foram anunciados nesta press conference Para ir para ir a 10 E perdiste 10 Mas o que é no keymailer Keymailer O que é isso? O que é que é? O que é que é que é o Keymailer? O que é que é que é o Keymailer? O que é? O que é? O que é? O que é que é? O 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 que é? Sam Wiseman asks Is Mya's new companion a siren? People are asking the right questions That's what I will say about that O. Oh you tease All right. From Ironic Sanguin says Is Tiny Tina going to be seen fighting alongside the Bald Hunters? Yes Nice Alright, I'm just going to blast through a couple more as fast as I possibly can What's the level cap at launch? 50 Will we get to see Flak? Yes Will we see Golden Keys and or Shift Codes for Borderlands 3? Absolutely Will there be Duels? Yes Other kinds of PvP? Yes and no Shift Codes And also maybe Perfect, yeah And you'll be able to transfer weapons between your characters Absolutely, right from the start Perfect And when is the damn game coming out? Friday the 13th, 2019, September 13 Perfect Borderlands.com Thank you so much for joining me on stage, John, thank you Yes and no and maybe É mais interessante ver Minecraft do que este E3 Oh, they're beautiful Our next game We're going to be revisiting a guest that we saw earlier in the show He's upstairs with Frankie What you got for us? Oh, hi, we're live Sorry Hello I was just Yeah, I was actually testing out my outfit for this weekend I don't know What do you think, John? I think you look really sharp, as always Very sharp Well, thank you so much John Gibson, president of Tripwire Thank you for joining us again on the show Yeah, I'm very excited to be here Very busy man Yeah Yes Now last year We revealed Maneater to the world And can you remind anyone who missed it What the game's all about? Absolutely Maneater is an open world action RPG Or shark PG, as we call it You start as a small baby shark pup And you have to survive in this harsh world And try to eat your way to the top of the ecosystem The three words that we think sum the game up the best Are eat, explore and evolve And we also have someone we'd like you to meet Well, let's meet him then Let's take a look at the new trailer É o shark Maneater, parece-me, pode agir, prepara-te Holy crap Ah, isto não é Maneater, é Tripwire, o que? Ou não? Não, é Tripwire, é o estúdio É a Tripwire no estúdio, yeah, yeah The fuck Holy crap E era ver gameplay Calma Acho que eles já mostram Acho eu Eles já mostraram Se não fizer a câmera, nós dois vamos torcer Ah, tem um gameplay Não há É isso É isso Claro Estava sentindo a ver John Quem é que é a Photoshop Para todos vocês vão? Quem é que é a Photoshop Porque, de verdade, não eu o comeria Isso foi Scaly Pete e Scaly Pete é o villain em esse tale. Pete é o best fisherman in the Gulf, o best shark fisherman ou ele vai dizer que ele é o best shark fisherman e ele disfigures a baby shark at the beginning of the game e does some really nice things so he's not a very nice guy e now the story of Maneater is told through the lens of a reality show called Shark Hunters vs Maneaters and it follows Pete and the player shark on its adventures and you know it's a really it's a very exciting way way to tell the story and based on that trailer to be honest John it looks like your main goal of the shark is to just buy everything yeah there is an awful lot of manning that's the name of the game and but we'd like to think of the game as a shark how do you think of the game that we're talking about GTA if you were sure I'll meet the night goes to there is more to the game than just eating so we spent a lot of time moving through the water breaching out and adding abilities to go up on the beach for an afternoon snack so there's there's a lot of exciting things that you can do in the game and you mentioned before it's a shark PG how does that progression system work so there's three facets to the shark PG elements of the game there's growth there's life phases and there's evolutions so growth comes about through eating things nutrients people whatever you can find and that's kind of like your XP in the game that allows you to level up your shark will grow a little bit you'll get more powerful and then at key phases that we call life phases you'll make a big jump so let's say you're a brooding teenage shark and you're about to become an adult when you become an adult you take a big leap in size a big leap in power and capability and then as you reach these life phases you unlock evolutions that can be applied to parts of the shark's body for example you could get metallic teeth that allow you to shred boats or a powerful tail that allows you to jump to incredible heights or you could get mutated lungs that allow you to spend a little more time on the beach getting those afternoon snacks just really quickly John everyone's wanting to know what you did when they're coming out oh so we're really hard hammerheading away I don't know it's a game awesome shark RPG ever it's a game it's a game but we're pretty certain it's a game before the next PC gaming show oh wow I hope we did John I've always I'm gonna have to start biting people in fact I'm quite hungry at the moment so I think actually I'm gonna find an audience member because you guys look tasty so I'll see you in a bit I'm just gonna have a snack thank you John thank you you know one of the absolute best parts about being sponsored by Iwin for the PC gaming shows that I get to sit for this next segment and talk to you about Terraria Terraria is one of the best-selling PC games of all time it's selling almost 30 million copies and part of the reason why it's maintained such popularity is the fact that the developers' ReLogic continue to add content going to 250 items that released to now over 4,000 let's take a look at their penultimate expansion coming up Terraria Journey's End I'm gonna have to go look at my expansion I'm gonna have to go look at my expansion Obrigado, cara. Obrigado, meu. Obrigadíssimo, meu. És lindo, meu. Obrigado pelo sub, meu. O Terraria é um jogo bacana, só que é daqueles jogos no caso... Assim. Neste estilo, não é? Oi, outra vez... Goddamit. Ok... Correu mal... Ganhei a três, meu. Devem estar short on time. Devem estar short on time. Bem-vindos, senhoras e senhores. Obrigado por estar aqui. Eu estou aqui. Agora, se você não jogou a história dela, você totalmente deveria. É fantástico. Eu quero notar... É um jogo onde você assiste vídeo interáctico vivo para descobrir o que aconteceu com o suicídio. O que é isso que está acontecendo em Telling Lies? O que é a premissa? Então, como a história dela, Telling Lies é um jogo em que você assiste vídeo-futagem para fazer uma história. E esta vez, nós temos uma mulher que está roubando um N.S.A. hard drive. Que contém secretamente recordadas, intimas e privadas conversas entre os quatro personagens. Algo que aconteceu terrível errado, e é para você descobrir o que e porquê. É hora de olhar alguns jogos... É, Ubisoft é assim. Vamos olhar. Ah, eu já que nem assisto. Já choveu. Uma vez. Uma vez em uma vez. É tarde, eu tenho que pegar-a no banheiro. Eu não te amo e não me esqueço. Você já sabe muito. Mano, aquela gaja... Aquela gaja entra no... Como é que se chama, meu? Dating Simulator? Não, meu. Aquele jogo que eu e o Moraes jogámos, meu. Não sei. É o... É pá, meu. Como é que ele se chama, meu? Como é que se chama, guys? É o Saddu... Sadduct... Sadduct qualquer coisa, meu. Ajuda-me, caralho. Como é que se chama, bro? É a atriz do Sadduct não sei o quê. Super Sadducer. É o Super Sadducer. É a gaja do Super Sadducer. Eu acho que ainda tenho uma torta para ele. O que me torna... Narrarível romântico? Ou... Envaiado emocionalmente. É uma gaja do Super Solution, do Super Solution. What the fuck? Ok. Oh, Sam, eu tenho algumas perguntas para você. O que nós vimos. Fale-me sobre as mecanicas. Eu saw, you know, sub-titles up, highlighting, and it was loading more video footage. What's going on? So, what we do in Telling Lies is we take all of the exploration you would have in a normal video game. So, all that walking around in a 3D world. Yeah. And we apply that directly to the story, to the footage itself. So, you're going to be scrubbing around in these clips, paying close attention, and you're going to be picking up on the subtext, listening to names, people, places. And with that information, you're going to use that to find more clips, dig into those. And over time, kind of build up this picture of the story. And it's truly like an open-world video game. Well, I mean, you know, a lot of times with open-world video games, they talk about, you know, the square kilometer edge or miles in America. What's the sort of scope that we're talking about? Like, how many hours of footage is there? So, we've got like over 10 hours of footage here. Wow. So, it really is. It's a story that encompasses like two years. What I wanted to do with this one was, like I say, really embrace this idea of it being an open-world game. You're free to explore and follow your curiosity. Just lose yourself in this story. Yeah. All the characters. It's this huge, messy, colorful story that we're trying to tell. Well, I'm curious, Logan, as a performer in this kind of game, what is it like to actually try to have all the layers in there for each performance, also not knowing when a player is going to be seeing the specific footage you're performing? Well, it's definitely a non-linear, open-world game, but our approach, and Sam's approach, was not unlike a movie or a TV show, and we had to understand it A to B. And so, for the most part, that's how we shot it, obviously, when you're shooting a movie or a TV show. And in this case, a game, you're going to be shooting it out of the middle of the border, but we're not going to be looking at it in the way we're approaching this story. We went after it, like all the other times we were actors, we just went after intention, and then what do we want? And we tried to make it as deep, you know, it's got a lot of scope, but we wanted to make it as deep as possible, and Sam is playing the best movie or TV directors that I've worked with, so it was very similar. Nice. Yeah, let me look at you two. Now, of course, I do want to stress on any of you, I've not played her story, it's quick to play through, it's absolutely brilliant. Please check it out in the meantime, but... We're, of course, waiting to find out when can we... We all have Steam. We all have Steam. And the game will be out, yeah, very soon. Fantastic for it to get it out there. As soon as humanly possible... Não, não vai haver Guild Wars 3D, é impossível, Lefty. Man, impossível, bro. É impossível, eles não vão acabar o Guild Wars assim tão rápido. Sairão outras expansão, bro. Franky's gonna be talking to us about a game that my friends, year after year after year, keep telling me I have to play because of how much they've improved it. Franky, what's going on with Warframe? Well, one of my favorite parts of last year's show, aside from being upstaged by a giant duck, was getting a glimpse at the future of Warframe. And here with the latest look at the next expansion to the universe, is Space Lumber, the big world. So, chat, behave yourselves, please, because Mother's here. Now, Rebecca, what are we about to say? We're going to take a look at an amazing trailer that our team has put together. A lot of our players have been waiting a year for a look at what we've been calling Realjack, so it's about time to, you know, see what we've been doing. Yeah, let's take a look. Much better than Destiny, fuck. Just if they're... Just if they're in March, fuck. This game is horrible, fuck. Horrible, man. No, Destiny is free actually, truly. O Destiny está a ferir neste momento. Portanto, não sei. Não sei porque haveriam de escolher este jogo em relação ao Destiny. Vou ser sincero. Isto são spacefights no Warframe. Não sei. Eu não gosto deste jogo. Prefiro Destiny. Não consigo jogar isto. Já experimentei várias plataformas e não consigo jogar isto. E você está claramente a combate épico. Mas diga-me sobre as novas coisas que os jogadores vão poder experimentar. Eu não estava chocando antes de começarmos a falar. E agora eu estou porque é verdade. Porque o Empyrean é o que chamamos de Codename Railjack. É basicamente o que está a ferir o Destiny. Onde está a ferir o Destiny? Vai estar a ferir neste time. Vai se chamar Destiny Newlight. Diz-me o canal. Onde é que está a ferir o Destiny? Diz-me o canal. Onde é que está a ferir o Destiny? Na Steam. Vai estar a ferir neste time. Vai se chamar Destiny Newlight. E você pode vir assistir a live na Twitch. Nós estarão mostrando muito mais nos nossos K-notes. Para o que o Empyrean vai ser. Bem, hoje estou com o seu sute. Então, o que está com o que está a ver com a Necroz Prime? Para eu tirar minhas tenhas semelhas? Não posso dizer isso na televisão. Mas, sabe, há formas. Mas, sim, você só tem que assistir. Licar sua warframe account com sua Twitch. Se você assistir 30 minutos de nosso Tenno Live. Você pode conseguir. Mas, espero que você fique por toda hora. Porque temos muitas de coisas. Preciso comprar os updates. Sim, tens de comprar as expansões, claro, mas não é como a GW2. É igual, não? E acho-te muito bem, se não torna-se uma pay-to-win chete como isto. E já teve frio o Destiny, não sei se vocês o aproveitaram, mas já teve frio o Destiny 2. Antes da Forsaken. Já foi o Photoshopper, o Bordodand já se falou um bocadinho. Mas é possível a foto, não sei se vou fazer ou não, mas acho que sim, estou meio convencido. Como é que é? Estás bom? Isto era uma hora e meia, mas não é uma hora e meia. Disse a minha mãe para ter o jantar pronto às sete e meia, afinal isto é até às oito. É só ter o dinheiro. E aí E aí E aí E aí Isto atrasa sempre. Isto já são jogos que não me interessam, basicamente. O que é que eu posso dizer? Está a ferir na Blizzard. O que? O Destiny? Mas vai estar na Steam. O Destiny vai passar. Vai estar free, guys. O Destiny vai estar free na Steam. Chamado Destiny New Light. Falta para a Sonya é teres para dar aquele leite. Pois já, pois falta ele. Basicamente. Não, o Cyberpunk vai ser bom, Castillo. Vai ser bom, bro. Quase certeza. Tenho muita espécie de viver para este jogo. Alguém sabe se a Sony vai fazer conferência só deles? Não, não deve fazer, bro. A Sony já mandou os treinos todos cá para fora, bro. Calma nessa arena, tem calma, bro. Mano, isto é muito chato, pô. Eu já estou... Actually, eu estou ansioso pelo último jogo desta conferência porque quero ir jantar. Porque esta conferência foi muito má, meu. Estava à espera de alguma coisa bacana. Não é mesmo? Não é mesmo RPG preferido? Chama-se Granado de Espada. Atualmente bastante estragado com o Peito Wind. Não, Photoshop. Nunca ouvi falar, bro. Por acaso. Ganda Coutinho, meu. Eu também esperava melhor, meu. Também esperava melhor nesta conferência. Pá, vamos ver logo a da Ubisoft, meu. Na Ubisoft pode ser que eles anunciem outros jogos. Também, portanto. I don't know. El Iho. Mais um jogo. Há Baldur's Gate agora, finalmente. Baldur's Gate agora. Baldur's Gate agora. Impact, estás acordado? Cá diz. Vai ser Baldur's Gate agora. Let's go. Este show pode ser que sim. Este show pode ser que sim. Não vai haver gameplay. Foda-se, William. Não, tem que haver, mas já meteram aquele teaser. Só vê um trailer merdoso. Só lhe vão fazer perguntas. Certeza. É pá, deixaram isto para o fim. Impact no meu cardíaco. E a quantidade de outros é que não vão mostrar gameplay. É, eu aposto. Gameplay não tenho a certeza. Mas que vão mostrar um trailer vão. Nem que seja o mesmo. Pela terceira vez este é trailer. Exato. E nela foi o Baldur's Gate 3. E nela foi praticamente tudo que falávamos. Ele disse. Square Enix tem Avengers para apresentar. Não, eu não vou ver Square Enix, cara. Mas vamos ver os Avengers amanhã. Vá, vejo depois o trailer. O que é que pode fazer? O Keanu Reeves? Para mim, é o crown jewel de D&D computer games. Para mim, pessoalmente, Baldur's Gate, o original, finalmente eu tive a chance de jogar a D&D campaign rather than having to run them for all of my friends. Então, isso significa muito para nós. Baldur's Gate, é uma fantástica história. E é tão incrível para não apenas a nova geração de gamers, mas para os gamers que lembram o 20 anos que tem desde os primeiros dos primeiros. Então, é incrível. É muito emocionante. E para nós, é realmente uma parte tão importante da D&D Mythos. E nós temos a chance de ver o trailer. Falte-me sobre alguns dos elementos de história, os elementos de mundo. Quais são as coisas que vamos ver em Baldur's Gate 3? Bem, estamos apenas falando sobre o que está no trailer agora. Mas, obviamente, você vai para a cidade. Eu não acredito. Fá que até pausa isto. Muito louco. Você está vendo no trailer... Sorry, pessoal. O que é isso, como chamamos? É acelerado. Então, não é normal. E você vai ver todos os objetos, os objetos, os objetos, os objetos, os objetos, os objetos. E é isso. Eu estou curioso sobre alguns dos elementos de gameplay. Porque, obviamente, há uma grande resurgência de Dungeons & Dragons, tantos de broadcasts no Twitch. Eu quero dizer, como você pode traduzir algumas das coisas incríveis que os jogadores querem fazer para o que deve ser um jogo de computador? Então, nós começamos com o cartão de jogadores, que é basicamente o set de rules de Dungeons & Dragons. Eu sei que eles não vão precisar nada. O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que funciona muito bem. E nós olhamos para as coisas que não funcionaram muito bem, porque é um jogo de videogame e isso foi feito para um jogo de conteúdo. E pá, eu vi isso assim muito... Estás a ver? Mas não tenho grande opinião, Diogo. Nunca experimentei a série e pá, e sinceramente não... Eu já ouvi falar, mas nunca a coisa. Portanto, não te sei dizer. Mete interesse, não vai acontecer. Estás a fazer o quê, mano? Justo como exemplo. É só um exemplo, é tudo bem, estamos apenas falando, estamos apenas falando. Estas são coisas que temos que colocar sistemas no jogo para fazer isso, que não necessariamente serão descrevidos dentro do livro. Interessante. Eu quero dizer, em termos do seu papel, falando com o Larian Studios, você tem muitas informações sobre todas as coisas que os jogadores fazem. O que é essa informação que você pode proporcionar uma assistência? O que é realmente o que se trata é proporcionar a história de apoio. Nós pensamos sobre Dungeons & Dragons, o universo de D&D. É como um... O Witcher passou o Skyrim. O Dungeons & Masters e jogadores para entrar e construir suas próprias histórias. Então, trabalhando com Larian e com o Larian, a Larian foi abrir essa box e compartilhar. E dando essa guia. Eu lembro de uma das primeiras reuniões, nós colocamos uma mapas sobre o Balder's Gate e a Sword Coast e perguntamos muitas perguntas. Como tipo de história, onde queremos ir? Onde são os lugares que queremos colocar em um jogo? E em termos de apoio de sistema, o que significa a história para cada personagem? Para cada personagem, cada personagem de classe, para que se você tem a sua classe favorita e está na jogo, você realmente se sente que você está tomando esse papel que você muito gosta do Tabletop. É realmente vir a vida de uma forma autêntica em Baldur's Gate 3. E vamos falar em um momento sobre Baldur's Gate 3, as datas de lançamento e o que não. Mas temos um segundo jogo que queremos falar sobre. Em uma nova tecnologia chamada Pencil & Paper, eu entendo que há um prequel de Tabletop para Baldur's Gate. Exatamente. Então, em Baldur's Gate, nós pensamos de ter uma saga. todas as diferentes jogos que vêm juntos para contar uma grande história da cidade. Então, no 17 de setembro de Tabletop, nós estamos fazendo uma campanha de Tabletop, Baldur's Gate, Descent into Avernus, e é o próximo capítulo da saga de Baldur's Gate 3. E é um prequel para Baldur's Gate 3. Então, se você não jogou um jogo de Baldur's Gate 1 ou 2, essa é a sua chance de verificar sobre a história, mas há cerca de 100 anos desde os eventos de Baldur's Gate 2. Então, vamos te dar uma chance de verificar sobre a cidade, para ver o que está acontecendo, o seu estado atual, quem são os movimentos e os movimentos. E também, a campanha de Tabletop completas de 1 a 13, que você leva de um dos principais de Baldur's Gate para os tempos de Hell. E, assim, pose para os jogadores uma pergunta, você quer que lhe abençoe Baldur's Gate ou enviá-lo para a cidade? Então, vamos colocar isso em mãos de jogadores para fazer essa escolha. Bem, eu tenho que perguntar uma pergunta em muitas pessoas. O que você pode falar com nós sobre os tempos de lançamento de tempo esperado? Não, ainda não. A gente está esperando por isso por um tempo. É, pôr. É sério, dê. Pronto, estamos em 2019 e o pessoal vem à E3 aparecer três vezes para mostrar o mesmo teaser trailer, não é um trailer, para não falar de nada do jogo e para nem sequer ter uma data de... Why, though? Este E3 é muito friquinho, na minha opinião. Até agora, sinceramente, só alguns jogos de jeito e... E estes shows têm sido um bocadinho... Ainda me lembro quando em E3 haviam surpresas do... Já está. ...fantástico, Franky Ward. Interactive, Hovercast, Perfect World Rebellion, Tripwire, e Samsung. As you know, PC gaming is a platform. It's not a publisher or developer. So these sponsors are essential for letting us put on this show every year. Thank you so much. And I gotta ask, Frank, any titles you're excited about? Well, I do love a baby elephant. So definitely Planet Zero and slightly more awkwardly then. I also wanna eat things. Maybe elephants included. So man-eater, of course. I'm personally looking forward to Songs of Conquest. And as you heard, there's games coming out all across 2019 and into 2020. We hope you all have a fantastic E3. It officially begins tomorrow. Big shout out to all the other press conferences. Hello again, Drop Frames. Good to see you two years in a row. We hope you all have a fantastic time at E3. Go play some games and make some friends. See you next year. Bye, bye, bye. Good bye. It's very cheap. It's very cheap. It's my opinion of having a Guild Wars or something. Like... You think she can't get a last second clutch? It's very cheap. You have Star Wars Destiny. You do well. You won't have PC. But you know that... ... do not know. You know that AMD is here talking about this. Believe me... But apparently not that happened. It's very cheap. It's very cheap. Honestly. It's not understanding. I don't understand. I don't understand. It's very simple. It's very easy. It's very simple. Go to eat. I don't know. I don't know, guys. It's very easy. It's very weird. I don't know, guys. I don't know, guys. Até poderia coisa mas não... mas nada de especial. Nada de especial. Sem... vamos já. Nada de especial. Portanto é esperá-la da Ubisoft guys honestamente. De resto não estou a ver assim nada de outro mundo. Vão anunciar o Metin 3. Não vão. Vá guys. Vejo-vos logo à noite meu. Grande abraço. Portem-se bem. Tchau tchau. Impact. Logo às 9 se estiveres por aí. Arrancamos. Nada de especial though. Isto. Não achei nada por aí. Não. Esse game show é sempre assim dude. Vamos ver Ubisoft e Square Enix. Square Enix está bom a entusiasmar pelo Avengers. Sim. Pois toda a gente está. E pelo Final Fantasy. É. Está bem. Está bem. Então pronto. Até logo. Tchau meu. Até logo. Bem. Stream. Vejo-vos já às 9. Estou cá. Está bem. Esperem aqui no canal. Que eu depois começo a stream outra vez. Vá volta. Grande abraço. Bom jantar para vocês também. Tchau tchau. Portem-se bem.